Olá, aqui é a Jaqueline Vilela, sou a CEO e fundadora da Parent Brasil, uma empresa 100% voltada a certificar educadores parentais. E neste vídeo aqui nós vamos falar sobre educação parental nas escolas, fortalecendo resultados e relacionamentos. Porque nós sabemos que a relação entre escola e a família desempenha um papel crucial no desenvolvimento educacional e socioemocional das crianças e dos adolescentes. Mas como nós, educadores parentais, fazemos isso na prática? Vem conferir! A educação parental nas escolas vai emergir como uma estratégia poderosa para promover resultados acadêmicos, sólidos, claro, mas também para melhorar relacionamentos entre professores e alunos, desenvolver o aluno no ambiente socioemocional. E nesse vídeo a gente vai explorar quatro etapas de como a educação parental pode ser integrada a esse ambiente escolar, com foco na liderança educacional e também no funcionamento da escola como um todo. Então vamos lá! Construção da caminhada do gestor escolar precisa ser pensada, que é o diretor, o coordenador, o líder. Porque a educação parental nas escolas começa com uma liderança educacional comprometida, engajada e que seja uma ponte entre escola e comunidade. Então diretores e coordenadores desempenham um papel fundamental na promoção da cultura escolar, que vai valorizar a participação dos pais. Essa liderança educacional vai criar um ambiente de colaboração entre pais, professores, funcionários, onde a valorização aconteça e com canais de comunicação abertos e oportunidades de envolvimento em programas educacionais que vão promover essa parceria família escola. Ponto 2 são conceitos e etapas de funcionamento da própria escola. Por quê? Porque a educação parental nas escolas requer uma compreensão sólida de conceitos e etapas de como funciona uma instituição. Então isso envolve um conhecimento mais profundo em políticas educacionais, currículos, abordagens pedagógicas adotadas e tudo mais. Os gestores escolares, eles podem capacitar os professores a se envolverem em práticas que são realmente eficazes de educação parental, fornecendo para eles treinamentos e recursos. E isso pode incluir workshops para professores sobre como se comunicar de uma forma eficaz com os pais, sobre como promover a participação em reuniões escolares, fornecer feedback construtivo do progresso dos alunos, além de outros. O terceiro é uma abordagem da parentalidade dentro da escola, que a educação parental nas escolas, ela se concentra não apenas em envolver pais, mas também em fornecer orientação sobre o exercício da parentalidade de uma maneira mais eficiente. Isso também pode incluir workshops, palestras, materiais educativos, que vão abordar esses temas, como a importância da comunicação na família, o apoio e aprendizagem nas casas, a maneira de lidar com desafios comportamentais dos filhos, o excesso de tecnologias. E a escola pode servir como um espaço onde os pais podem aprender e compartilhar habilidades de parentalidade saudável, promover um ambiente de apoio mútuo entre as famílias. E além disso, a escola pode oferecer recursos que ajudam os pais a entender, acompanhar o progresso acadêmico, socioemocional dos filhos. Eu falo até em boletim da vida. E o quarto são habilidades de liderança educacional, porque a educação parental eficaz nas escolas requer essa habilidade da liderança educacional. Então, os gestores escolares, eles devem ser capazes de criar uma visão compartilhada da educação parental, que vai contribuir, obviamente, para o sucesso dos alunos da escola como um tudo. Então, a liderança educacional envolve aí essa capacidade de criar um ambiente inclusivo, acolhedor para todas as famílias, independentemente da origem, do contexto socioeconômico. E claro que isso requer uma sensibilidade cultural, uma empatia, valores e diversidade. É isso, a educação parental nas escolas representa uma abordagem importantíssima, principalmente para fortalecer resultados acadêmicos e também vínculos entre professores e alunos e desenvolvimento socioemocional. Então, através do compromisso dessa liderança educacional, da compreensão dos conceitos de funcionamento da própria escola, e de uma abordagem proativa para envolver os pais, as escolas podem sim criar um ambiente onde a colaboração família-escola é muito valorizada. E aí os alunos vão florescer. Então, quando você capacita os professores, ele vai lidar mais com a parentalidade melhor, de uma forma mais saudável, e criar uma cultura escolar inclusiva. Muitas escolas já estão investindo no sucesso através da educação parental como uma forma eficiente de trazer resultados. Então, a educação parental nas escolas é um investimento valioso, com frutos duradouros e muito essencial para as gerações futuras. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros colegas de profissão. Aproveite também para me seguir nas redes sociais, arroba Jaque Vilela. Um beijo e até o próximo vídeo.